Se o passarinho voou, observe ele voar De repente vai bater saudade, vai sentir sua falta e vai querer voltar Nós da Escola Luiz Braga queremos agradecer a todos vocês da comunidade de Pendobeira que nos recebe com tanto carinho, com tanta alegria estão sorrindo pra nós isso dá um calor humano diferente, isso alegra muito é um movimento de interesse literário ele surgiu em 2012 escrevemos três livros já ensaiamos o quarto fizemos visitas nas residências, fizemos leituras de outras obras literárias então ao longo desse tempo a gente já passeou muito pela literatura brasileira e a gente também se tornou escritor é um projeto que agrega, que valoriza as comunidades a partir dos seus conhecimentos quando em 2012 a gente escreveu o primeiro livro que se chama e foi assim porque foram as histórias contadas pelos moradores mais antigos das comunidades por que registrar isso, porque não temos mais o tempo de contar histórias as tecnologias entraram na nossa casa e a gente tem muita coisa pra ver no celular e aí acaba esquecendo de dedicar um tempo pra contar essas histórias o livro eterniza a gente resolveu contar sobre o lugar sobre 14 comunidades das quais nós temos alunos o senhor Dário Meira ele contou a história de Porto Alegre ele era um dos moradores mais antigos ele em memória hoje mas ele ainda contou pras pessoas a história de Porto Alegre do antigo Porto Alegre e do novo Porto Alegre mas se nós temos em nossa escola 14 comunidades por que ter só a história de Porto Alegre escrita e a gente vai também fazer uma observação do tempo que a gente escreveu pra hoje o que que já mudou o que que não é mais assim o segundo, né, do meu lugar eu sei contar e o terceiro é por outro viés costumes e sentidos das coisas que fazemos no nosso dia a dia e que a gente não tem nem noção às vezes de que são hábitos culturais o quarto livro a gente tá nos primeiros ensaios dele né, que se chama do jeito que as coisas são porque como eu vejo a vida como vocês veem a vida porque apesar de estarmos no mesmo espaço a gente tem observações diferentes porque isso é valorização da identidade do lugar obrigada 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 se o Miguel contou a gente fez uma pergunta específica pra ele inclusive dá no vídeo a respeito da da questão da cor de pele aqui na comunidade da Pindubeira foi sempre visto como algo preconceituoso por parte de algumas pessoas e algumas comunidades não aqui entre viventes da própria comunidade mas pessoas de fora quando o pessoal saia daqui pra fora tinha esse contexto de de estarem olhando a questão da cor de pele se o Miguel fala algo bem interessante no vídeo e eu lembro até hoje o Léo também lembra disso até hoje que ele fala assim é que ele não se importa com isso é uma autoestima muito grande que a gente vê né ele falou quem é branco é branco quem é preto é preto pronto, acabou hoje a gente consegue uma água ainda não tratada porque o nosso maior objetivo é ter uma água tratada vamos lutar pra isso a gente sabe que tem uma mineradora aí que pode muito bem através dos seus editais talvez quem sabe nos conceder uma ETA para um tratamento de água aqui no futuro isso é algo que a gente é algo que eu penso pro futuro mas sem deixar de acreditar no presente a origem do nome Pindubeira e também da sociedade a comunidade a forma como aconteceu o povoamento ela foi motivada exatamente por uma atividade econômica que naquela época era o trabalho com cinzal que movimentava chamava-se e atraía pessoas para esse lugar e assim foi surgindo os primeiros traços de uma comunidade ou seja os primeiros povoamentos a migração aconteceu ali do pessoal do Cuscuz e deu uma origem a comunidade com traços quilombolas lembra-se de um seu filho amado pra me salvar e perdoar O lábio escrevi os meus pecados Fazendo um dia bonito, o céu chegou É uma tarde tão triste Se o passarinho voou, observa ele voar De repente vai bater saudade Vai sentir sua falta e vai querer voltar Se o passarinho voou, observa ele voar De repente vai bater saudade Vai sentir sua falta e vai querer voltar Lomo dois e dois são quatro Felicidades que eram anonimados Jardim sonhei em jardim quando tem flores Lua cheia e serenata, só a noite